A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilho e você sorrindo Sem imaginar que eu te pensei São momentos inesquecíveis O tempo par e nasce um grande amor Eu gostei Eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Que não vendo pra nós dois Que fredo que via Qualquer situação Com você não há limite Estou aqui Você disse sim Deus abençoe Vamos nos casar Todas as provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena cada experiência Que sermos juntos Nada foi em vão Eu gostei 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 Eu gostei